O grande problema da humanidade, todos querem ter razão sobre esse assunto, vem comigo. Bom pessoal, falando sobre esse assunto, os problemas da humanidade, quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a refletir mais sobre vários assuntos, pega mais experiência de vida, começa a ler mais, algumas coisas que quando você é mais jovem eram importantes, hoje deixam de ser importantes, algumas coisas que quando você é jovem você não dá importância, hoje você dá mais importância. Com a experiência de vida você começa a analisar vários aspectos da vida das pessoas, da vida em comunidade, da vida, enfim, da sociedade e na minha visão, os aspectos que eu vejo muito, até esse canal que eu criei aqui para falar com vocês, compartilhar aqui minha experiência de passar a temporada em Portugal, eu vejo muito isso, né? É que todos querem ter razão, todos querem ter razão, independente de estar certo ou estar errado, todos querem ter razão. E por isso que nós temos os conflitos na sociedade, os diversos conflitos na sociedade, seja conflitos políticos, conflitos econômicos, conflitos religiosos, conflitos de vizinhança, conflitos de vários aspectos. Por quê? Por quê? Todo mundo quer ter razão. Então, por exemplo, conflito político. O comunista acha que só o sistema comunista dá certo, que é o melhor para a sociedade. O capitalista acha que o comunismo é ruim e só o sistema capitalista tem que ser aplicado na sociedade. Enfim, aí o anarquista acha que nenhum dos dois é correto e que você tem que ter a sociedade livre. Aí religião, na religião nós temos os conflitos também. O católico acha que quem não é católico, quem não teme a Deus, não chega ao reino do céu e vai para o inferno. Aí o islamismo, o islâmico, o muçulmano, acha que quem não é muçulmano tem que ser jogado às chamas. Aí o ateu acha que religião é tudo uma idiotice, que não existe Deus. E todo mundo quer ter razão. E acaba que ninguém tem razão. Acaba que ninguém tem razão. Enfim, em diversos aspectos, na política, na economia, na religião, em todos os aspectos da nossa vida, nós temos esse conflito. E é intrínseco ao ser humano fazer valer a sua vontade, o seu pensamento, a sua razão. E é muito bom lembrar que é difícil você mudar de ideia. É muito difícil você mudar de ideia. Porque está enraizado na cabeça das pessoas que quando você muda de ideia, você perdeu o argumento. Mas não, é o contrário. Quando você muda de ideia, você demonstra que você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capaz de analisar os dois lados e pensar com a razão. Não, realmente, você, no seu argumento, confere. Pouquíssimas pessoas têm essa capacidade. Porque isso é uma capacidade de inteligência, uma capacidade de conhecimento. Pessoas mais inteligentes, pessoas com maior conhecimento, elas são mais capazes de mudar de ideia em relação a vários assuntos. Porque ela vai acumulando conhecimento, vai acumulando experiência ao longo dos seus estudos, ao longo da vida, ao longo, enfim, da sua experiência. E ela acaba por mudar de ideia. Isso é normal, natural. Mas são poucas pessoas que têm essa vontade de adquirir conhecimento, vontade de adquirir experiência. E são poucas pessoas também que têm inteligência para tal. A grande maioria das pessoas está na média da inteligência e a maioria das pessoas não tem conhecimento. Mudar de ideia exige conhecimento. E por isso que nós temos esse conflito existencial da humanidade desde os primórdios que é todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter razão. Ninguém pensa o seguinte, não, pô, vamos adotar algumas ideias, por exemplo, na política, na economia. Algumas ideias socialistas comunistas são boas. Algumas ideias capitalistas são boas. Pô, não é na religião. Pô, não, mas... Na religião, algumas ideias católicas, algumas ideias protestantes, algumas ideias muçulmanas, algumas ideias até do ateísmo, são boas. Lembrar que o ateísmo, quem é ateísmo, também é uma religião. O cara ser ateu é uma religião. O cara não acredita em nada. Não acredita em nada. Então, ateu também é uma religião. Muita gente não tem religião. Eu sou ateu, não. O ateu também é uma forma de religião. É uma forma que você acredita que não acredita em nada. Então, as pessoas, quando começam a discutir determinados assuntos, elas têm que estar dispostas a ouvir, a ouvir, a perceber, a ter conhecimento, a adquirir conhecimento e mudar de ideia. E mudar de ideia. Mas, infelizmente, infelizmente, são poucas as pessoas que têm essa predisposição e até, vamos dizer, até o nível mínimo de conhecimento para tal. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. O grande problema da humanidade. Todos querem ter razão. Todos querem ter razão. Por isso que a humanidade dificilmente vai demorar muito. Porque todo mundo tem que ter um nível de conhecimento mínimo, um nível de sabedoria mínima, para começar a conversar num nível e ter a predisposição intrínseca de mudar de ideia. Para isso, você precisa ter educação. Porque nós ainda temos aquele princípio que se você muda de ideia, você perdeu o argumento. Não, você perdeu, viu? Como eu tinha razão. Não, não tinha razão, não. Estou mudando de ideia porque você conseguiu me convencer de que o meu argumento era falacioso. Era falacioso. Ou não tinha todos os dados para comprovar a minha argumentação. Estou falando isso de um modo geral, né, pessoal? Qualquer coisa que você for discutir na vida, economia, política, religião, enfim, qualquer coisa que for discutir na vida, você tem que ter a predisposição a ouvir e, quiçá, quiçá mudar de ideia. Desde que os argumentos da pessoa que você está discutindo, que está ali debatendo, sejam válidos, sejam realmente capazes de convencer que você não consiga rebater esses argumentos. Mas, infelizmente, as pessoas não são assim. E você vê muito quando as pessoas pedem um argumento que elas começam a te xingar. Eu gosto muito. No meu canal eu tenho isso, né, quando, às vezes, eu vou debater com algumas pessoas aqui no meu canal, nos comentários, aí a pessoa fala uma coisa, eu rebato, falo, eu rebato, eu rebato com tranquilidade. Aí quando a pessoa não perde o argumento, né, mas ela não tem a capacidade, a condição de mudar de opinião, né, ela começa a te xingar, não, porque você é isso, você é idiota, você é isso, não, mas, calma, não te xinguei, você está argumentando, eu estou contra-argumentando no que eu penso. E, uma coisa que, que é muito importante, você contra-argumentar, argumentar com fatos, né, o que eu faço muito aqui no meu canal, eu mostro fatos, né, argumentar com fatos. Contra-fatos, não há argumentos. É, isso aqui é só um brainstorm, né, pessoal, uma, 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 um devaneio, aqui, né, que é uma análise que eu estou fazendo, que todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ter razão, e quando todo mundo quer ter razão, ninguém quer ter razão, ninguém tem razão, né, quando todo mundo quer ter razão, acaba que ninguém tem razão. E, os conflitos, acontecem. Tá bom, pessoal? É só um, vocês, é, essa filosofia aí, pra vocês darem uma analisada aí na vida de vocês, e que, todo mundo quer ter razão. Não queira, não queira ter razão, não queira ter razão, não queira ter, não queira debater, né, seja aberto, seja a mente aberta para debater, não ter razão, né, porque ter razão, acaba que, ninguém tem razão. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tem muito mais vídeos pra vocês. Tchau, tchau.